E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aqui nos comentários sugestões de batalhas que você quer que eu faça reação aqui no canal RimaSoloHD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá reagir, rapaziada. Bora lá, bora lá. Sinceramente, eu acabo com a sua vida. Toda vez é essa história repetida. Vou te falar, tá ligado, mas não rimou na batida. Independente da fantasia sendo intimida. Aí, sinceramente, você trocou pra rima comigo. Pra parecer que é ofensivo ou que é bandido. Sinceramente, tá ligado, mas você tá fudido. O teu pistário, isso é salário, hoje tá falido. Então pega a sua visão, elucidense. Quem paga de bandida e mete o louco na internet, você. E faz toda batida, aquilo é verdadeira. Não é soldado, então não pula na trincheira. Você pode vir comigo. Não é, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu vou te falar que já deu o seu horário. Falou que eu falo, bosta, vai pra casa do caralho. Pra mim, você é um comentarista só nos comentários. E também quando todos os xingam o meu trabalho. Por isso o que eu faço, eu falo pra caralho. Pra mim, você é um trouxa que não bota de otário. Xingam o seu trabalho, mas você é batilão. Agora eu vou causar a morte dos do Luzão. Vou te mostrar onde que tá a contradição. Pode falar do seu trabalho, mas do meu trabalho, não? Não, 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 não. Não, 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 não. Só que é diferente ser sofrado de otário. Até porque você tem que esquecer essa batida. Quem fala do trabalho ainda tá querendo sua vida. Lógico que é diferente, porque eu tô no trabalho. Enquanto eu trampo, você fala pra caralho. Então, se eu tenho medo, você meralha. Mas uma vez que você na frente, eu fui piada. Legal demais, é isso mesmo, meu mano. Os que me invejam hoje em dia, não vê o trabalho mudando. Já foi morar num crédito, e eu que paguei. Legal a sua história, mas eu também conquistei. Melhor no que eu faço, até, eu sou o Prado. Sem maldade, pelo seu ego e sua vaidade, cê tá vendado. Meu parceiro, então vem tranquilo, não adianta, ignorância. Porque a ambição foi confundida e você me transformou em ganância. Fez isso aí? Deixar você no topo do mundo? Cê só olha por aí na sua barriga, mas aí respeita vagabundo. Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo. Nós veio fazer o bagulho e valer, gordinho. O rap é pra todo mundo. Pra você ter que entender, eu dizer que eu sou bom, não é pra diminuir você. Tá ligado, meu parceiro? Eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com o meu ego. Cê tá ligado, que aqui não é vacilação. Rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora, vocês vai ter que me escutar. Eu vou continuar melhor enquanto ninguém derrubar. Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado. Porque o melhor se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto. Depois que você saiu pra rua, eu te amassei, cê teve um infarto. Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado. Eu fui esforçado. Vai roubar meu coração, você é vacilão. Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. E agora, irmão, e agora você só aumentou a voz. Cê não é o leão nem o cara de lata, isso aqui não é o mágico de oz. Então, fica suave porque a vida é meio torta. Cê tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que cê se fode. Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomogo, tipo a Dorothy. Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo. Cê tá ligado? E o bagulho é muito louco. Eu te amassei, não foi com muito, foi com pouco. Já começo jogando esses dois do precipício. Eu sei que eu tenho que dar no início, porque o início é sempre mais difícil. Mas é desse jeito que eu sempre tô na aldeia, sempre bato minhas asas. Desse jeito que eu voltei junto com o salvador, só pra nós tanta ordem na casa. Daquele modelo, cê sabe, nós nunca vai queimar a língua. Geração premissora, eu sei, vai bater o de frente com os relíquia. Você sabe muito bem qual é, que vocês não são o maior cruzão. Barreto, nem preciso te lembrar a coça que eu dei no confronto lá da geração. No confronto lá da geração, você bateu em mim, nos meus manos. E eu não preciso te lembrar da sua ralada perder há seis anos. Nerd, eu não sei, cê tá ligado? Desse jeito, na hora que você respeita a minha geração, eu também te respeito. Tomou cota sem rimar, mas eu sei que sua trajetória é mó linda. Então pra você voltar, vou te dar uma sonra. Só que de boas-vindas, quem tem tempo, desse jeito, parece bagaçuda do mês. Nós agora, só a casa na ordem, nós já faz isso por vocês. Você teve só oportunidade, mas agora meu parceiro, cê vaza. Falando em duelo de gerações, a polinha tá lá na minha casa. Meu parceiro, cê liga no papo, nós já chega aí, rima no kit. EDA de seis anos, tem há sete anos, já montou seu tru, pode vir na Petite. E o merda, o metal do kit, pode pá, ignorante. Mas o que seria do campeão, se não fosse o gante? A folhinha na sua casa, mas hoje eu não vim arrumar briga. Eu prefiro ter vidas, porque quem sobrevive de fora é formiga. Tudo bem, meu parceiro, vai pra casa, é do caralho. Realmente, nós é formiga, porque nós é a essência do trabalho. E é desse jeito que nós tá na batalha, e não é pra meter barra. Porque nós tranta igual formiga, e não vi cantar igual cigarra. É, eu vou te atropelar igual carro, você quer cantar igual cigarra? Queima o seu peito e te mato, cigarro. Tá entendendo? Desse jeito? Vai ter há sete anos, barcana, mas antes de te martelar, te chamo. Me busque nas batalhas da semana. Eu prefiro ser um baseado, pra saber mais calmo, e você é um cabaço. Você falou que você é um cigarro, então te amasso, guardo no meu maço. Aê, filho, meu parceiro, tá ligado, meu mano, que eu não sou bobo. Começando a batalha, cigarro na sua cabeça, nós vai botar fogo. Cala sua boca, cê não entende, a metade que eu faço na função. O microfone é cigarro, porque eu entro pela sua boca, acabo com seu pulmão. Realmente, esse é BDA, só que cê sabe que agora é de espanca. É BDA, Charles do Bronx, esse lado, dois Charles da Bronca. E até mais pra... Pelo visto, ele tá mandado. Esse terceiro round foi bem forçado. Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você. Faltou você comprar o jurado. Eu não vou comprar o jurado, eu não me desespero. Terceiro, duvidoso, claro. Foi dois a zero. Aê, se vai entender. O cara, o cara, o cara. Foi dois a zero. O que, porra? Vai se fuder. Não acertou o avanço, que acertou, foi o JP. Porque cê sabe, meu mano, que nada se acostuma. Se não botar Detroit, você não acerta uma. Acerta o Dália. Eu vou fazer meu tri. Porque eu rimava. Antes disso, existir. A batalha é de dupla. Aqui é uma tortura. Se eu erro o tiro, vem fogo de cobertura. Não, não, você é um costa. O tiro de cobertura acertou nas suas costas. Você sabe que você tá de jacinha. Copia um puto de Paris. Sai daqui, eu sou a putinha. Você que é uma putinha. Sei que é uma putinha. Calma que eu vou rimar. Cê vai perder a linha. Acerta minhas costas. Vou causar seu fim. De frente cê não bate. Só assim tua ganha de mim. Nossa. 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 Brabo, brabo, brabo. Não, não, não. Xô, no vídeo disse que eu te dobro. Eu te esbaldo. Faça a dobra. Não rasteja. Cê não é cobra. Eu te cobro. Eu te quebro. Faça sim. Sabe, mano, que é no fim. Você é só o povo da corte. Pelo visto, o rei que tá aqui. Olha só, esse é o argumento. Você é o rei do Detroit. Deixa que o Xô é o rei do entretenimento. Tá bom. Se for no teu lugar, nós é rei. Mas cada um com a sua coroa. É. A coroa da coroa. Cada um com o seu reino. Por isso, mano, meu reino tá aqui. Por isso, irmão, te vou, mano, que é o treino. Então, nessa, você vai ter que entender. Que rimando aqui é o brinco. A coroa tá na minha cabeça. E você tem o rei, porque ele tá num brinco. Na moral, mano, para de patifaria. Onde tá sempre o rei na barriga do que ter uma barriga vazia. Escuta agora que essa é brincadeira. Sabe que o Salvador tava vazia. Só que eu consegui encher a geladeira. É. Então, hoje, ela tem a linha e eu sei qual. Eu sou o bicicleta. Cê, 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 cê. Com cima dela. Então, você vai pegar. Sabe que o que mora agora são barulhos. Tem pente e boa, tipo, eu barulho. Ah, pra moreira? Ah, esse cara tá bem feliz. A ideia é o RJ. Aqui é território do puto de Paris. Aí, ó, Rio de Janeiro, junto com a aldeia, a maior do Brasil. Não é pra que dá, mas aqui é território hostil. É território hostil. Só que eu faço a de mim e eu te bato nesse limite de trio. O Rafa na aldeia fez a Guimarrara ano que vem. Não, vou jogar sua cara. O Rafa na aldeia fez a Guimarrara ano que vem. Breno os amassou nessa batalha. Se inscreva no canal, tira o seu like, deixa nos comentários, sugestão de batalhas para eu reagir aqui para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que entenda de verdade. O YouTube muda as regras. Então, tem que mostrar o rosto. Reage a várias batalhas junto com vocês. Espero que entenda de verdade. Rumo aos 600 mil inscritos. Rima, sou o Logar daqui. Tamo junto. É nóis. Falou.